E a gente tá no ar com notícia que acaba de chegar, notícia de última hora, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, acaba de ser preso. Vamos lembrar, Silvinei Vazquez foi então o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal durante o governo Bolsonaro, você tá vendo imagens dele aí. É o personagem central de um dos escândalos do final do governo Bolsonaro, do dia das eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal fez quase 500 operações nas estradas, focadas lá no Nordeste, Mônica, que a Justiça determinou que fossem interrompidas, porque se entendeu que estavam impedindo eleitores de chegar às urnas. E com vários antecedentes, né, sobre como as localidades foram estudadas, porque ali concentravam eleitores do então candidato Lula. Ele me contou que o prefeito de Jacobina ligou pra ele e falou, olha, aqui na minha cidade a PRF fechou o acesso, fechou o acesso à cidade, na cidade de Jacobina, na Bahia. E eu estou indo com a Guarda Municipal armada pra tirar. Então vocês têm noção de que quase houve um conflito no interior do estado entre Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal? Pra fechar. Otto Alencar disse pra mim que, abro aspas, né, não há possibilidade de ele ter feito, ele, Silvinei, uma operação deste tamanho em tantas cidades, em tantos estados, sem o apoio de alguns superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal. A oposição já começou a se desesperar com a prisão do Silvinei Vasques, criando narrativas e tentando de todas as formas jogar a culpa na vítima, que foi o governo Lula. Olha, a prisão do Silvinei foi desproporcional, desnecessária e é mais uma cortina de fumaça para cobertar que todas as verdades possam aparecer no dia 8. O próprio ministro Alexandre Moraes, quando ele determina para que não se façam operações policiais no dia do segundo turno, naturalmente ele faz uma intervenção, primeiro na prerrogativa da polícia e uma intervenção no processo eleitoral, ao contrário. Essa foi mais uma das intervenções. Silvinei estará à disposição, ele voltará aqui se for aprovada essa convocação, para que possa trazer toda a transparência dos fatos. E naturalmente, esse fato eleitoral, como eu disse, ele é usado para que todos os fatos reais possam aparecer aqui, que na verdade nós já sabemos que as investigações do dia 8 já estão na cozinha do Palácio do Planalto. A oposição pode inventar a narrativa que for, pode falar em ditadura do Xandão, pode ficar chorando nas redes sociais e se vitimizando, falando em perseguição contra o Silvinei Vasques, mas a verdade é que a Polícia Federal encontrou os documentos que comprovam que a PRF agiu contra eleitores do Lula no segundo turno. A gente vai explicar para você quais as provas e os crimes que levaram a essa operação 10 meses depois daqueles bloqueios. Eles encontraram imagens de documentos com o mapeamento das cidades ali no Nordeste, onde Lula, no primeiro turno, teve mais de 75% dos votos. Por que é importante essa imagem? Vamos lembrar que o Silvio Neivasque e também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que era o responsável pela PRF durante o governo Bolsonaro, eles disseram que, ah, não, olha, uma funcionária do Ministério da Justiça realmente fez esse mapeamento, mas nós nem utilizamos esse mapeamento. Não, o mapeamento foi parar nos celulares de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Essas provas só corroboram o que nós já sabíamos. Além disso, também corrobora que o ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, mentiu no seu depoimento na CPMI do 8 de janeiro. Ele já poderia ter saído preso naquele dia por falso testemunho, conforme eu mostrei no vídeo cuja capa está na tela agora. Ontem, eu também mostrei que o Anderson Torres fez um depoimento desastroso e, provavelmente, com várias mentiras. Agora, essa prisão do Silvinei Vasques mostra que a casa vai cair para todos os envolvidos. A prisão do Silvinei hoje complica muito a situação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E por que isso? Porque isso evidencia que, apesar do Anderson Torres não ter tido sucesso com a Polícia Federal na Bahia para fazer aquela blitz, aquela operação no dia da eleição, para dificultar o acesso do eleitor à urna na Bahia, Estado que votou majoritariamente no presidente Lula, ele conseguiu o objetivo dele, não com a Polícia Federal, mas com o Silvinei da Polícia Rodoviária Federal. Essa operação, inicialmente, e isso mostra a investigação interna da própria Polícia Federal, aliás, já antecipada pelo César Trale, era justamente de conter esses eleitores e dificultar o acesso. E agora, o que você tem, de fato, e foi concretizado, foi a ação da PRF. Então, tudo isso acaba complicando a prisão do Silvinei e o aprofundamento dessa investigação expõe contradições do próprio Anderson Torres e fragiliza o depoimento que ele deu na CPI dos atos golpistas. Falando em situação complicada, muitos militares amigos do pai do Mauro Cid, que é um general, já estariam falando que seu filho deveria fazer uma delação premiada, porque, depois da descoberta da tentativa de venda do Rolex e de joias nos Estados Unidos, a situação dele se complicou ainda mais, e isso pode respingar na imagem do exército. Ele é visto por esse núcleo duro bolsonarista como uma espécie de dirceu da direita. O que significa isso? Eles acham que pode ter Rolex, pode ter o que for, joia, que ele não delata, que ele vai matar tudo no peito, que ele é muito de confiança de Bolsonaro. Só que os militares, amigos do general Cid, pai de Cid, já estão começando a olhar e falam assim, você tem que começar a dizer para quem seria o dinheiro, para quem iria o dinheiro desse Rolex. Porque se eles estão dizendo que a família Cid tem dinheiro, por que o Cid venderia ou faria negócio? Então, mais desgaste para a imagem do exército. Eles lembraram que ele foi fardado, a CPI, com a autorização do exército. Hoje, conversando com os generais de manhã, eles falando, não dá para entender aquela decisão sem saber o que estava por vir e o que mais pode vir à tona. E, ou o Cid conta, ou realmente, é a imagem desse exército, desses militares, que vai continuar sendo desgraçado. Mas o que ele vai contar que havia essa... Porque ele fazia parte desse grupo. Mas para quem seria o dinheiro? Ah, tá. Para quem seria o dinheiro. Mas está muito claro, está muito claro que o exército, ou figuras do exército, blindaram, tentaram proteger o Mauro Cid. Para finalizar, falando ainda de Mauro Cid, o GSI abrirá a investigação sobre o envio de detalhes da segurança de Lula a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, até o fim do mandato. Três militares estariam na mira das investigações. O GSI acabou de abrir uma apuração, uma investigação, essa é uma apuração da Andréa Sadi, para entender como servidores do órgão enviaram a Cid, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, detalhes da segurança, do esquema de segurança de Lula, inclusive em viagens internacionais. Essa foi uma informação revelada pelo Metrópolis. Três agentes do GSI, identificados pelo Metrópolis, na coluna do Guilherme Amado, repassaram a Cid detalhes do aparato de segurança de Lula, inclusive em viagens internacionais. Esses três servidores trabalhavam lá desde a era Bolsonaro. A Andréa foi apurar e descobriu que sim, o GSI afastou, tirou do órgão, tirou da presidência esses três funcionários e abriu uma investigação. Isso é muito grave porque você vaza alguém que estava exatamente na fronteira oposta, dados que poderiam vulnerabilizar a segurança do presidente da República. Os detalhes com a Andréa Sadi logo...